Eu não sou do céu Mas eu me sinto um dele Às vezes penso que ele está em mim Quente como um sol Mas leve como as nuvens espalhadas por sua imensidão Há algo de errado aqui Em nosso lugar Lá no espaço Deve haver um pouco de paz Passarinho sem dono Sem lar Sem asas Pra poder voar Vai, trilha Seu caminho Pois é Na estrada Eu não sou do céu Eu não sou do céu Errado aqui em meu coração Há um espaço ardendo que anseia por mais Passarinho sem dono, sem lar Sem asa pra poder voar Vai trilhar seu caminho, pois é Na estrada que tu vais achar Passarinho sem dono, sem lar Sem asa pra poder voar Vai trilhar seu caminho, pois é Na estrada que tu vais achar Deus Uh 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 Sem lar, sem asas pra poder voar Vai trilhar seu caminho Pois é, na estrada que tu vais achar Tchau